Ei gente, já estava com saudade de aparecer aqui para dar diquinhas para vocês e dessa vez a minha dica é para uma mesa posta para o dia das mães e eu já vou falando logo que essa é a cara da minha mãe é toda cor de rosa, do jeito que ela gosta, a cor preferida dela e eu optei ao invés de usar uma toalha de mesa ou jovens americanos usar trilhos de mesa o trilho de mesa você pode usar tanto na horizontal, na vertical ou cruzado como eu vou fazer aqui esse trilho legal dele é que você pode usar de duas cores ele é dupla face, você escolhe a cor que vai combinar mais com a sua mesa eu vou escolher essa cor farinha hoje e vou mostrar para vocês é importante que você estique bem se possível até passe com um ferro de passar roupa para deixar bem alinhadinho, bem juntinho para o dia especial trilhos colocados e agora eu vou partir para o suplá o suplá vocês sabem que eu sou apaixonada por esse suplá de bolinha nas pontas dele ele é de bolinha, ele é todo transparente porque ele permite ver o que tem embaixo, o jogo americano, a toalha de mesa, o trilho mas o interessante desse daqui é que ele é de acrílico ou seja, é uma opção mais em conta para quem quer usar esse tipo de suplá os outros que eu usei das outras vezes eram de cristal e esse daqui de acrílico mas na mesa fica lindo do mesmo jeito e agora o nosso prato raso que vai ser assim, a peça principal dessa mesa olha só esse prato em formato de flor, ele é uma porcelana toda esculpida em formato de flor lindo esse tom de rosa, um rosê queimado, muito lindo a cara da minha mãe e ele é da marca Wolf, excelente qualidade, zero defeito depois do prato raso, a gente não pode esquecer do prato de sobremesa ou do prato de entrada se você for servir uma entrada aqui no caso eu escolhi para servir a sobremesa e aí eu vou lembrar depois na hora dos talheres de colocar o talher para a sobremesa olha só que peça incrível, uma folha que dá um chan na mesa, um charme, olha só como tá lindo e para os talheres eu escolhi esses talheres dourados que são um luxo essa caixinha aqui é uma caixinha com quatro peças de uso individual e aí eu vou usar aqui para quatro lugares não vamos esquecer da posição dos talheres, tá? o garfo sempre do lado esquerdo, a tata e a colher sempre do lado direito e aqui a colherzinha de sobremesa ela precisa estar virada para o lado esquerdo, olha do direito para o esquerdo e ela se posiciona aqui acima do supló é muito importante que a gente também alinhe os talheres para que eles fiquem bem alinhados, bem retinhos na mesa nossa mesa já está ficando linda, estamos quase finalizando agora eu vou colocar o guardanapo, o guardanapo você também encontra no mini preço além de várias opções de porta guardanapo mas eu escolhi colocar esse burguêsinho de flor aqui no mini preço tem uma variedade imensa de flores e você pode usar também como porta guardanapo não fica lindo? lembrando que o guardanapo também é sempre ao lado do garfo do lado esquerdo da louça e agora as taças, eu escolhi duas taças uma com cor, que é exatamente a cor da nossa folha super coordenando e uma taça transparente também para beber água é importante que elas fiquem na linha da faca, bem alinhadas e que a taça mais alta fique mais distante de você mais distante do seu braço para você esbarrar sem querer então a mais baixa fica mais próxima, a mais alta fica mais distante e para dar o toque final na mesa, já encerrando essa montagem esse arranjo maravilhoso nesse vaso todo espelhado em rosé rosé gold e flores nos tons que nós usamos lindo né? olha que charme e que frio então é isso pessoal, finalizamos a nossa mesa a mesa ficou linda e o mais importante é você usar a criatividade e ver o que a sua mãe gosta, as cores preferidas dela ela é a peça principal nesse dia tão especial então aqui no mini preço você tem várias opções as louças de porcelana por exemplo você encontra em outros tons no verde, no laranja, no amarelo e aí você pode deixar a mesa do jeito que ela ama espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês no próximo vídeo